Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal O P.O. Colecionador de Games com sua terapia voltada aos videogames em busca de uma saúde perfeita estou aqui higienizando meus games sempre tenho que estar ligando eles para manter eles, né? como eu já te disse, além de uma limpeza superficial a cada pelo menos uma vez não precisa ser toda hora não a cada uma vez, há dois anos eu faço a limpeza interna levando um técnico, tá gente? por isso que eu limpando ele todos os dias higienizando e ligando eu sempre vou mantendo ele liguei agora o Mega Drive 3 com entrada para a SEGA CD com esse bichão estou para ligar com o meu Nintendo e eu vou intercalando são muitos videogames, né? 13, já está vindo 2, vai ser 15 então eu vou ter que ter uma instante maior para adicionar mais videogames já estou pensando nisso depois desses videogames e eu vou estar ligando o Nintendo 64 aí eu finalizo um dia ligando pelo menos 4 videogames aí no outro dia ligo o Cetro Babies, o Master o Playstation 2 também e sempre higienizando, intercalando e estar ligando eles mas querendo dizer para você que a minha evolução está sendo muito rápida tem gente que fica pensando aí falando pô, esse cara não trabalha esse cara não faz nada esse cara só fica aí em casa jogando videogame como eu disse para vocês, né? vou abaixar aqui um pouquinho como eu disse para vocês, né? eu estou numa terapia, né? eu estou num tratamento, né? primeiramente eu tive que me resguardar o meu quarto aqui, graças a Deus também sempre eu estou limpando ele um dia sim, um dia não limpeza geral varrendo os cantos tirando os pó, tudo entendeu? eu estou já tendo a minha laboterapia a minha mente já está começando a melhorar porque eu fiquei nessa pocaria de maconha então tem que ter um recurso no tratamento ainda estou terminando de tomar os remédios, né? e assim a respeito disso eu não estou podendo ter um relacionamento eu não tenho condições ainda de ter amizade o único amigo que eu tenho que eu te falei é o Antônio que é um amigo que me favoreceu que me ajudou e indicou o remédio Xanax para me poder tirar a fissura que ontem mesmo ele mandou um vídeo falando para mim que eu ficava ansioso para falar com pressa era horrível não vou para chegar em casa para acender e fazer fumaça quer dizer, meu é uma coisa ridícula eu estava assim entendeu? não conseguia conversar com as pessoas como eu estou tendo agora uma conversa com vocês natural é assim, entendeu? então é um passo por vez então tive que estar cortando tudo né? baladas centro cultural que eu pegava esse skate ia para lá e lá eu me pedia isso também que foi cortado então eu fui fazendo a limpeza então durante esses dois meses eu vi uma evolução fantástica primeiro financeira que já veio agregar os 600 reais que eu gastava com porcaria de maconha ah, e tem esses detalhes deixa eu falar com vocês eu estou somando 300 reais que eu gastava por mês né? relacionado a vista a maconha mas rapaz nem os 300 reais dava eu estava falando isso até que a minha mãe dava risada eu acabava com os 300 reais depois ainda por cima eu queria pegar mais o dinheiro que era um dinheiro de roupa um dinheiro de cortar um cabelo um dinheiro de até pagar a internet ou o que seja né? eu acabava gastando para poder suprir ainda que eu gastava eu já estava gastando mais de 300 reais você acredita? é?